Sobre o Dia Internacional da Mulher na Ciência, nós temos diversos motivos para comemorar. Se considerar a nossa instituição, a Fiocruz, nós já superamos diversos obstáculos, porque hoje a gente conta com uma presidente, que é uma mulher, nós temos também a nossa diretora, que é uma mulher, e isso é motivo de orgulho para todas nós, mulheres cientistas. Embora isso não seja refletido em toda a sociedade, porque nós sabemos que a mulher representa em maior número o número de pesquisadores, mas ao mesmo tempo não ocupa a mesma posição, por exemplo, em liderar grupos de pesquisas, a sua contribuição científica também em termos de publicações é menor ainda do que a contribuição masculina. Então, assim, eu acho que esse dia é importante para que nós possamos conversar sobre a importância da mulher na ciência, que a gente possa pensar quais as barreiras que ainda nos impedem de avançar, e que nós nos tornemos cada vez mais engajadas nessa questão, para que possamos avançar e contribuir de fato com o conhecimento que produzimos para a sociedade.